Fala galera, acompanha o canal Mascarado BR e tô aqui com vocês, bem, ainda me recuperando, né? Vocês sabem, a gente ficou praticamente quase uma semana aí sem conteúdos, né? Ainda não estou 100%, bem longe disso, mas foi tantas mensagens de melhoras, desejando melhoras, falando que tava com saudade dos conteúdos e esperava que eu melhorasse logo. Isso dá na gente aquele desejo de, nossa mano, preciso gravar, preciso voltar a conversar com o povo, porque o povo tem esse carinho aí pelo canal da gente. Isso é especial, eu não esperava tanto, né? Tantos comentários, tantos desejos bons aí. É sensacional, então desde já agradecer a todos os comentários de melhoras. E resolvi aqui trazer um episódio, o quinto episódio, de Medieval Dynasty. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, né? Eu dei uma farmadinha em off, dar uma upada nos pontos de caça pra poder a gente fazer a casa de caça. E assim eu tirar esse aldeão que a gente tinha colocado aqui que tá praticamente inútil, já que por enquanto ele só tá fazendo tocha e tocha precisa de fibra. E fibra a gente não tá pegando automaticamente aqui, né? Então é inviável a gente ficar fazendo tocha. Então, vamos fazer a casa de caça, colocar ele na casa de caça. Assim a gente vai ter já a aldeão que tá pegando madeira lá em cima. E também vamos ter um aldeão que vai tá pegando carne. Então são duas coisas fundamentais pra vila funcionar. E que já vão estar com seus aldeões aí trabalhando. Então vai ser duas coisas que eu não vou precisar me preocupar por algum tempinho, né? Até a gente aumentar a quantidade da população. E aí sim a gente vai ter que se preocupar porque vai ser mais consumo dessas coisas. E eu vou ter que cada vez mais expandir. Então vamos fazer primeiro a casa de caça. A outra coisa que eu fiz, galera, foi isso aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vai dar pra ver, ó. Tá vendo que fica amarelo agora as plantas? Eu coloquei a skill. Aqui, ó. Essa skill aqui, ó. E aí ela deixa a gente ver agora as plantas. Né? Apareceu aqui dois pontos, eu fui e coloquei. Vamos lá fazer a casa de caça. Fiquei pesado. Deixa eu ver quantos que precisa. Ah, já dá. Deixa eu ver antes que eu vou colocar isso, né? Na realidade, eu tô com dois a mais aqui. Deixa eu tirar. Vou evitar falar menos, galera. Porque, como eu disse, eu ainda não tô 100%. Então, tá consumindo muita energia aqui. Eu tô até suando. Mas, vamos lá. Deixa eu só pensar onde que eu vou colocar. Eu acho que vou colocar perto aqui de madeira. O próximo passo, depois de fazer essa casinha de caça. É fazer a casa de recursos. O próximo passo, depois de fazer essa casinha de caça. Vou pegar o log lá depois. Vai precisar de bastante log. E stick também. E aí Mais um pouco de palha. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Vamos voltar lá. Tomara que dê pra construir depois a casa de recursos de alimento. Que eu vou precisar muito disso. Guardar o que eu não vou usar. Vou aproveitar e pegar logo aqui a espalha. Ó, já tem aldeão com fome lá. Tá vendo? Preciso logo resolver esse negócio de comida. Para correr o risco de perder esses aldeões. Nem lembro quanto que eu ia precisar para lá. Mas Vamos levar o suficiente, né? Assim que a gente tiver recuperado, galera. 100% A gente vai ter Vídeos direto aí, beleza? Esse vídeo aqui é mais um agradecimento A todo mundo aí que desejou melhoras. Se Deus quiser, logo, logo a gente tá bom aí. Aumentar um pouco o volume. Reparei que no último vídeo eu tava bem Baixo. Aumentar um pouco o volume. Vamos lá pegar mais recursos. Vamos lá pegar mais recursos. Vamos lá pegar mais recursos Vamos lá pegar'S Ah, o martelo febrou. Ainda bem que dá para fazer outro já. Parece que faltam 3 logs e alguns sticks. Só que aqui não tem mais log né. Vamos derrubar isso aqui. Vamos. Vamos lá. 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 Vagarzinho. Karl. Valeu. Assim eu vou liberar a construção da casa de recursos de alimentos. Pronto. Termina o resto Agora Onde que eu ia colocar esse negócio Talvez aqui, né Deixa eu ver quantas madeiras vai São oito logs Vou fritar uma carne aqui Para me distribuir entre eles logo Vou fritar uma carne aqui Então Eu vou fritar uma carne aqui Eu vou fritar uma carne aqui Quando a gente tiver a casa de recursos, a gente precisa ir na casa de cada um Para colocar os alimentos Eles vão pegar direto da casa de recursos Isso é mais fácil Ué Oxi, para mim o que? Essa casa aqui era dele Deixa eu ver se já tem logs aqui Não tem logs, eu acho que não está pegando logs porque não tem ferramenta Quer ver? Vamos lá colocar o machado Agora tem que fazer o machado para mim Preciso de pedra Ai, como é difícil achar pedra Fazer a mina logo Emane 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 Abene Chero Emane 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 Preciso de 8 logs né, pra poder fazer a casa de recursos de alimentos São duas árvores dessa aqui Pronto Vai precisar ainda de muito log aqui Muito recurso Já já a gente vai entrar no inverno, aí eu tô lascado Vai precisar de muita lenha Tá? 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 Vamos lá. É, eu vou precisar de mais palha aqui, mais sticks, mais logs. É. Vou pegar as palhas logo. E aí a gente já deu uma boa adiantada, né? A gente fez a casa de caça, colocamos o aldeão lá pra caçar. Aparentemente tá caçando. A gente vai fazer agora terminar a casa de recursos de alimentos. E assim a gente já tá dando um grande passo pra ficar toda suça. Tchau. 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 Vou pegar esses sticks aqui logo pra ajudar. Ali é um campo que eu ia fazer, tipo, de plantação, né? Eu tava fazendo aqui pra ganhar os pontos, pra liberar o negócio e nem expliquei o que que era, né? Ah, eu tô meio bugado. Não levo em consideração. Só vai muito log aqui. Quero terminar esse aqui antes do inverno. Próximo dia já é inverno. Próximo dia já é inverno. Próximo dia já é inverno. ai de novo esse martelo toda hora, não vale nada a casa de recurso até agora é que está indo mais material para fazer casa de recursos de alimentos mas eu quero terminar antes do inferno, estamos quase acabando já cadê a outra árvore que derrubei e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, agora sim, a gente vai terminar isso. Olha o aldeão fazendo a vigília aí, de noite eles fazem a vigília. Pronto. Agora todos os recursos de alimento vai vir pra cá. Eu acho que o caçador vai mandar pra cá, né? Então, tá resolvido isso. Vamos dormir. Aqui vai vir o inverno agora. Inverno. Inverno. Tá com frio, mano. Tá com frio, mano. E aí, o frio foi embora. E aí, o frio foi embora. Todo mundo que desejou melhoras. Foi um vídeo mais sem eu falar muito. Mas vocês entendem, a gente tá se recuperando. Eu tô muito mal aqui. Nossa, eu acho que eu suei um litro aqui. E... E... Mas logo, logo, se Deus quiser, a gente vai tá bem aí. E desde já, muito obrigado a todos vocês que estão ajudando o nosso canal crescer. E eu tô com muita, mas muita mesmo saudade de fazer as lives, fazer mais vídeos aí. Beleza? Então, um abraço. E até a próxima.